O dia acabou, gente. Aqui tá um dia gostoso, né? Hoje tava calor. Aí colhi toda minha roupa aqui. Minha petinha aqui, minha petinha de mamãe, minha princesa. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou no mercado. Vou aproveitar e vou no mercado porque faço compra uma vez por mês e eu ainda não fiz compra. Não gosto que fica faltando minhas coisas, não, sabe? Porque eu acho que comprar picado gasta mais. Por exemplo, você vai lá e pega papel. Aí depois você vai lá e pega detergente. Aí você vai lá e pega sabonete. Não é pior? Eu acho que é pior. Acho melhor você já comprar tudo de uma vez por mês inteiro, né? A gente não para, gente. Nessa hora eu ainda tô pôndo... Tava tirando o lixo do banheiro aqui. Ainda tô pôndo um baldinho de lixo aqui no banheiro aqui, ó. Toma de casa, não para, não. Casa grande dá trabalho, gente. Dá trabalho. A Maia tá tomando um aizinho aqui. Né, Mãezinho? Ela tá tomando um aizinho, pessoal. Show a Maia. Tudo bem com vocês? Tô tomando um a, ó. Tô tomando um aizinho. Você gosta de um aizinho? Adoro um aizinho, pessoal. Adoro um aizinho. Fala oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, galera, gente. Mais um dia concluído aí. A televisão tá ligada aqui. Desculpa aí. Eu vou no mercado. Graças a Deus que agora refrescou. Hoje tá bem calor, viu? Um beijo pra vocês, meus amigos. Meus seguidores. Aqueles que não me conhecem, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Espero que vocês vêm pra ficar. Beijo. Tô memorando, gente. Graças a Deus. Beijo.